Não se preocupe mais Com minha imperfeição Não se pergunte mais Por que me disse não Se eu não procuro agora O que encontramos antes É só porque a noite chora Lágrimas e diamantes Lágrimas e diamantes A noite lágrimas e diamantes De dia lágrimas a noite amantes Lágrimas e diamantes Não se preocupe mais Com minha imperfeição Não se pergunte mais Por que me disse não Se eu não procuro agora O que encontramos antes É só porque a noite chora Lágrimas e diamantes Lágrimas e diamantes A noite lágrimas e diamantes De dia lágrimas a noite amantes Lágrimas e diamantes Lágrimas e diamantes A noite lágrimas de diamantes De dia a lágrimas, a noite amantes Lágrimas de diamantes Lágrimas de diamantes